Esta é a nossa próxima capa. Nós tentamos analisar a situação em toda a sua dimensão. Muita gente escreve aqui, inclusive o ex-ministro do exterior, Celso Amorim, inclusive Walter Fanganiello, que trata da questão jurídica e do ataque à Constituição que está sendo perpetrado. De todo modo, creio que se trata de uma capa importante. Eu me permiti nela escrever um artigo razoavelmente longo, não exageradamente, a respeito da singular pretensão do juiz Sérgio Moro de comparar a Lava Jato com a operação manipulita italiana, ferida nos começos dos anos 90 e que teve consequências profundas na política italiana em todos os sentidos. Aguardem!